Programa não recomendado para menores de 10 anos 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes 5 segundos para começar o show do Tony Nunes Olha aí, joijão. Aí em São Paulo não tem isso aqui não, joijão. Eita. Deram uma dedada no Tutu. Ei, Tutu, tudo bom? E aí, meu patrão Antônio Nunes, você tá no melhor bairro do Brasil, essa cidade dormiu. Aqui o paiol de corno tem demais. Aqui tem mais de nove. Tem não, tem? Peraí, deixa eu ver. Três, quatro, cinco, seis. Ei, eu acho, eu acho que isso vai dar uma rota o choco nele. Vai dar uma rota o choco. Eu tô infelizinho de tudo. Vai comer um pedacinho de pneu de moto, peraí. Aqui, vai. Olha aí, ó. Olha aí. Ele disse que é mais... Na ponta é mais duro ou é mais mole? Mais duro. Atenção, arrume água pra ele e um sorrisal, que aí, mais tarde, aquele grito de guerra. Vamos lá, atenção, continuamos aqui na cidade do 2000. Grito de guerra. Tony Nunes! Me respeita, homem, pelo amor de Deus. Pelas cinco chagas, a gente vai dentro de um negócio tão sério. Netinho, o que é, Netinho? Tá pior que é só o filé aqui, viu? É a melhor. Tá bom, peraí, mas eu vou dar um pedacinho pra você também, pra provar. Calor é grande. Eu tô suado, é porque o calor é grande. Agora, vai morrer em casa. Meu filho, quantos anos você tem? Meu Deus do céu. Meu Jesus. Tá sendo por aqui. Vendeu tudo? E aí, já foi vendido tudo aí? Cadê a jibóia? Aonde? É na feira. Vamos descendo por aqui no meio do mundo. Vamos pra tudo bom? Então, nós estamos aqui na cidade do 2000. A gente mostra toda a animação, o tutu com o boi. Oi, meu amor. O cheiro do tio Tony. Pronto. Jibóia. Tem essa? Chegou a melhor. Vou dar um cheiro verde. Quatro por dois. Falou tomar uma birita? Tomar um barulho, né? Não. Não. Ei! Agora tá banho ali, olha. Eita, bixiga. Vamos por aqui. Olha aí a cachorrada. Eita, confusão grande. Vamos saber aqui do feijão. Fica aí, garoto. Como é que tá a saída do feijão? A saída do feijão tá só o filé. Zero rodado. Zero rodado. Vai pra quê? E aí? Tem cheiro ou não tem? Cheiro. Tem cheiro? Ele tem chifre? É. Olha aquele galo, o teto tá no pé. Despaixa a mulher pra você pegar na cabeça do boi, pra nunca vai. Você é solteiro. Solteiro agora. Solteiro. Se benza. Bote aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar mulher. Vai dar mulher. Bote. Bote a mão aqui pra fazer a promessa. Que nunca na minha vida. Que nunca na minha vida. Que eu possa carregar uma cabeça desta mão. Tem, mas meu visitei tem. Vai dizer aqui que eu tenho melão galha. Quem tem galha aí? Quem é? Todo mundo. Todo mundo tem galha. Pra encerrar aqui a feira de hoje, aqui na Cidade 2000, além do Chaguinha, que acompanha a gente a gravação todinha, ele é o homem pássaro. Quais são os tipos de pássaro que você imita, Chaguinha? É craúna com Cris, galho de campina, sabiá, ano preto, ano branco, pinto novo, gavião, até moleque. E o boi, o gavião? Como é que é o gavião? Pinto novo. O graúna, graúna. O casinho de campina. Põe no preto. Põe no branco. E para finalizar, o apito final é pênalti. Põe no branco. Põe no branco. 5, vai eu e é toda essa cambada. E essa aqui, para beber cachaça, não precisa nem contratar. Você vai chamar que ele vai, né não? É. Casado, solteiro? Casado. Com quem? Com a mulher. Com o caba, mentiroso. Passa um apelo para arrumar a mulher. A carneirinha, a carneirinha, a carneirinha. Ela está dizendo que parece um rato. A carneirinha, a carneirinha, a carneirinha. Vá parar, parou! Você não sabe disfarçar, dá pra ver no seu olhar. Os meus olhos sabem bem que o nosso amor vai se juntar. Você não sabe disfarçar, dá pra ver no seu olhar. Os meus olhos sabem bem que o nosso amor vai se juntar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Você viu o amor apaixonado por você? Carneirinha, não sei o que, não sei o que você viu. A paz estava de paz. Estava na feira. Uma ruma de cor tão grande no meio da feira. Você sabia que a feira é o lugar mais democrático do Brasil. Tem de tudo. Tem um doutor. Ah, é, leva pra vocês. Leva pra feira. Deixa eu mandar um abraço todo especial aqui pro Sargento Coquim. Silveira. Meu querido Lucas e também o Freire. Abraço a toda a turma aí. Deixa eu mandar um abraço especial pro presidente Luiz Teixeira. Abraço. Presidente Luiz Teixeira hoje. Lançamento de mais um carrão. Um abraço, meu querido Dudu. Todo mundo lá. Um abraço grande a todos aí. Parabéns, viu? Carrão bonito pra caramba. E a gente vai anunciar aqui. Você vai fazer o quê? Tem um negócio que vai ter agora uma corrida? Isso. A primeira corrida solidária da Fundação Piratas Marinheiro. Lá eles trabalham com idosos e crianças carentes. Então quem tiver fazendo a sua inscrição vai estar contribuindo pra fundação, pra ela se manter de pé no próximo semestre. Aí a corrida vai ser dia 4 de agosto, no domingo, com largada às 6 da manhã. 6 da manhã. Lá no Pirata, isso, por trás. E aí a inscrição você faz até o dia 3, na Loja Mapa, que é lá ao lado do Pirata, na Praia de Iracema. Oi. E pelo site Crono Team, também as inscrições vão estar até quarta-feira. Tá desenrolado. Então vamos lá, gente, ajudar, contribuir. É, bacana, é ajudar mesmo. Fecha um negócio, um passeio solidário desse. A gente tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Ó, deixa eu fazer o seguinte. De bem com a vida, a gente tem que usar o que é melhor aqui, ó. Ó, eu tô falando de hipermeno. Se você tá pra baixo, se tá meio, hã, cansado. Por exemplo, a turma aí no portal, né? Só vai com hipermeno. Pra aguentar 4, 5 dias, só vai com hipermeno. Dança a forró, hipermeno. Deixa eu receber aqui, meu querido Júnior. Vou até segurar aqui. Toma com a esquerda, que é do coração. Isso aqui, o hipermeno, é o suplemento alimentar, atualmente, de maior sucesso no Brasil. De maior sucesso no Brasil. Porque não é remédio, é um suplemento, é uma vitamina. É uma vitamina pra você que tem pressão alta, você que tem diabetes. Isso aqui vai te regular, te deixar no ponto. E sem falar no tesão. E aí, Júnior, por que o sucesso grande do hipermeno no Brasil inteiro, cara? Você já começou a falar, Antônio. Muita gente pensa que o hipermeno é medicação. Quem pensa assim já vai procurando alguma coisa. O processo é, o hipermeno é suplemento. Suplemento alimentar. E o que é melhor? Pra dar garantia? Com o registro do Ministério da Saúde e da Anvisa. Que é coisa que muito suplemento não tem. E o que é melhor? E Tony, o pessoal que tá com pressão alta, hipermeno, diabetes, hipermeno. Por quê? Porque o hipermeno vai auxiliar tanto ao coração trabalhar melhor, como ele vai auxiliar também a remover as placas de gordura pro sangue fluir legal. Se o sangue fluir legal, o coração trabalha melhor. Se o coração trabalha melhor, mais saúde. Colesterol lá pra cima, a gente joga pra baixo. E o que é bom, a gente joga lá pra cima. E isso é o que é importante. E outra coisa também do hipermeno, deixa eu dar só um toquezinho aqui, é que você vai numa farmácia, né? Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Por quê? Aí onde tá o segredo? Esse suplemento alimentar não é remédio. Não é remédio. O que acontece? Quando, em algumas farmácias já tinham, você ia lá e o vendedor, não, vai ver se quer mais barata. É onde o caba se lasca. É onde o caba se lasca. Por quê? Olha, a Anvisa aprovou, o Ministério da Saúde aprovou. É por isso que existe uma ligação direta entre você e o hipermeno. Exatamente. Diferente. Você vai começar direto e não vai ter um atravessador. Sendo você, não deixava passar a oportunidade. Ah, Tony, meu fraco só tem 3, 4 comprimidos, só dá pra amanhã. Liga agora que tem gente de plantão, pode ligar o telefone, tá aqui, ó. 0800-270-1111. Se ligar agora tem. Vamos fazer promoção hoje, bora, bora. Vamos fazer duas promoções, Tony. Bora, pronto. Atenção, promoção. Vamos lá. Vamos anunciar a promoção que já tem. Comprando um empreendedor. De empreendedor já começa assim. Já começa assim. Outra promoção. O povo pediu, nós lançamos um frasco econômico. Econômico. E agora eu vou quebrar o protocolo e dizer. Tá brincando. Dois por cem reais? Dois, desse frasco aqui, por cem reais. Aproveita, liga agora, dois por cem reais, enquanto tiver o estoque. 70 primeiros números e a terceira promoção pra você também. Se você ligar agora, polivitamínico de 80 por 60 reais. Se quiser fazer o mix, faz que tem desconto maior ainda. Liga. 0800-270-1111. E a entrega em Grande Fortaleza é gratuito em região metropolitana também, Tony. Faça como eu. Uso e me dei bem. Tô usando e tô me dando bem. Valeu, Júnior. Um abraço, meu irmão. Olha, deixa eu falar o seguinte pra você. Você conhece o Forte Cap? Conhece? Tem tanta gente ganhando dinheiro. Tanta gente sendo premiada que você não tem ideia. Porque o Forte Cap é um certificado de contribuição no qual você ajuda as obras sociais da Cruz Vermelha Brasileira. E você concorre a vários prêmios toda semana. E nesse domingo, amanhã, a partir das 14 horas e 30 minutos, você acompanha o sorteio aqui na TV Diário. E olha só a premiação de amanhã. Tá show. Gente, são quase, ou mais, são mais de 200 mil reais em prêmios. Eu tô falando 200 mil reais em prêmios. Dá uma olhada. E sem falar, naquele prazer que você tem que estar aqui assistindo a TV Diário e marcando. Bolinha por bolinha. E já pensou ganhar um carro como eu já ganhei? Hã? Já pensou? Faça isso. Isso é Forte Cap. É o nome da moda. É Forte Cap. Forte Cap. Dá uma olhada. Forte Cap. O Forte Cap desta semana está imperdível. São oito motos, um Mobi. No quarto prêmio tem um Mobi mais cinco motos Honda Pop. Do primeiro ao terceiro prêmio tem três motos Honda Pop. E 20 giros da sorte de mil reais. Isso tudo por apenas dez reais. Um Mobi. Oito motos e dinheiro. Ajude a Cruz Vermelha e concorra. Forte Cap. Realizando sonhos e salvando vidas. Forte Cap. Vamos lá. Olha, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trocar as bolas aqui, viu, Janda? Vou falar sabe de quê? Vou falar sabe de quê da madeireira Itaipu. A madeireira Itaipu é a madeireira que é pau para toda obra. Sendo referência no ramo madeireira há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Você viaja a cidade inteira, vai comprar. Chega na madeireira Itaipu. Preço igual você não encontra. Em canto nenhum. Igual Itaipu não. E o estoque? Também não, porque eles têm tudo. E a entrega. É onde está o segredo é na entrega. Madeireira Itaipu. A madeireira que é pau para toda obra. Seu Fenelon, Fenelon Filho, Orlando. Só procurar o pessoal aqui e resolve para você. É referência no ramo madeireiro do Estado do Ceará. Madeireira Itaipu. A madeireira de maior referência do Ceará. Premiada no ano de 2018 como a melhor madeireira do Estado. A madeireira Itaipu conta com uma ampla estrutura para atender todos os seus clientes com o melhor conforto e qualidade. Aqui você encontra tudo para a sua marcenaria, fabricação de móveis, reformas e construções. Só a madeireira Itaipu tem o maior e diversificado estoque de MDFs, além de uma variedade em produtos de ferragens, alumínios, acessórios em geral, portas, janelas e madeiras em geral, como linhas, caibros, ripas, pinos, tábuas de maçaranduba e muiracatiara. Oferecemos ainda vários serviços especializados, como plano de cortes, colagem de bordas e projetistas de móveis. Faça-nos uma visita. Madeireira Itaipu. Rua Germano Pranque, 935. Próximo ao shopping Parangaba. Madeireira Itaipu. A madeireira que é pau para toda obra. Vamos nós! Vamos se barir a atenção porque vem aí a maior sensação do forró romântico do Brasil. Presta atenção no talento dessa moça, presta atenção no talento dessa banda, você que quer contratar uma grande banda de forró, não esqueça. Anote o que eu tô dizendo. Olha, tá vendo aí, olha, um giro no forró que você vai se surpreender. Mudanças no forró, vem aí e vão botar pra atorar. Forró verdadeiro, forró de verdade, forró romântico, forró pra atorar. Agora, aguarde, aguarde que vem aí muita coisa boa no forró, como essa moça que vem aí. Vem aí, Tassiana I. Banda, Cristal Quebrado, sucesso no Brasil. Manda garoto! Ao vivo! Vem pra gente! Ao vivo no Santo Tônio! A maior feta de forró romântico do Brasil! É nós dois, vem! É nós! Vem! Não vou dar esse gostinho pra ela, e me trocar por essa bandida. Não vou perder o homem que eu vou. Pra nenhum! Hoje tem ouro, pura, 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 dama, Brasil! Bora, Maria! Tassiana Gomes! Cristal! Cristal! Tassiana Gomes! Bora, Renato Moreno! Me arrependi de tudo, por isso que eu estou te ligando, falei demais. Desculpa, meus créditos estão acabando. Mas antes eu preciso te dizer, que essa aí não merece você. Te amo assim com todos os defeitos, mesmo traída, volta que eu te aceito. Só quem tá feliz aqui no Santo Tônio, joga o bracinho pra cima comigo assim, mas não vai. Joga aí, vai! Não vou dar esse gostinho pra ela, nem me trocar por essa bandida. Não vou perder o homem que eu amo, pra nenhuma rapariga. Não vou dar esse gostinho pra ela, nem me trocar por essa bandida. Não vou perder o homem que eu amo. Só quem tá feliz aqui, joga o bracinho pra cima, bate na palma. Vem, vem, vem! Tassiana Gomes! Cristão! Cristão! Tassiana Gomes! Me arrependi de tudo, por isso que eu estou te ligando, falei demais. Desculpa, meus créditos estão acabando. Mas antes eu preciso te dizer, que essa aí não merece você. Te amo assim com todos os defeitos, mesmo traída, volta que eu te aceito. Quem já levou cifre aqui no Santo Tônio? Eu já levei, eu já levei, vi! Não vou dar esse gostinho pra ela, nem me trocar por essa bandida. Pra nenhuma rapariga, não vou dar esse gostinho pra ela, nem me trocar por essa bandida. Não vou perder o homem que eu amo, pra nenhuma rapariga. Tassiana Gomes! Cristão! Cristão! Tassiana Gomes! Cristão! Tassiana Gomes! Ao vivo no show do Tônio! Bora, Maria! Bora, Maria! Tassiana! Oi! Eita, menino! Manda aí mais um! E é por falta de adeus, querido? Mais uma, vai, ó! A melhor cantora de porró romântico do Brasil! Vai! Pra cima! Segura a cara e vai! Mais um sucesso da minha cristal, querido! Cris! Ciana Gomes! Cristão! Cristão! A Ciana Gomes! Eita, menino! Você quis brincar, me fazer chorar, cruel tanto assim, mas orgulho é de mim. Vou te dizer bye-bye, sei que pra você canta mais, vou ter um nome. Salvo amor, vou construir minha paz. Sei que existe alguém pra machucar, sei que tem, mas existe uma pessoa que pode curar minhas feridas. Solta a voz, eu quero ouvir vocês comigo assim, vai! Se é por falta de adeus, adeus! Você quis me ver chorando, me humilhando, pedindo pra você voltar. Se é por falta de adeus, adeus! Se é por falta de adeus, adeus! Se é por falta de adeus, adeus! Se é por falta de adeus, adeus, você quis me ver chorando, me humilhando, pedindo pra você voltar. Se é por falta de adeus, adeus, você quis me ver chorando, me humilhando, pedindo pra você voltar. Se é por falta de adeus, adeus, você quis me ver chorando, me humilhando, pedindo pra você voltar. Comecei a me amar. Olha o meu sabumbeiro, o homem não é corno, o homem não é corno, vai sabumbeiro, vai, vai. Caciana Gomes. Caciana Gomes. Cristal Quebrada, a melhor banda de forró romântico do Brasil e presta atenção, ó, uma das músicas mais regravadas e mais tocadas em todo o Norte e Nordeste do Brasil. É dela, é da Cristal Quebrada. Olha que pancada, essa música estourou e é por isso que a música tá na boca do povo e a gente tem que tocar sempre. Sabe como é o nome da música? Vai, ó. Pra cima! Tá roxena! Oi! Joga com o bracinho pra cima! Pra cima! Pra cima! Vem! 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 Caciana Gomes. Cristal! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No som do porca mala, tocando o cristal quebrado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Veio a boca na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra. Fez garrafa de vida e ficou mal intencionada. Falou aqui no banheiro e do nada ela sumiu. Quando o cunho trocou... Solta a mão, chamei ela pra sair. Vai, 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 vai! Pra você dar um bem feio Pode ver, você merece E aí! Pra você dar um bem feio Pode ver, você merece De que, meninas? De que é a mais quantidade do mundo Uma nação que apaga tudo Vagabou Se pôr uma imaginada o mundo Uma nação que apaga tudo Vagabou Só quem tá feliz aqui Joga um pra cima, um pra cima Um pra cima, um pra cima Joga meio confira Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas tocando cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na pá Pesca a paz e viu e ficou mal intencionada Falou que é no banheiro Te louvo Quando fui procurar, solta a voz, eu quero ouvir vocês Domingo assim, vai, diz aí Tá roxeta, tô me vendo Pode crer, você merece Na roxeta, tô me vendo Pode crer, você merece De mulher mais mantida Coração que anda e a fundo Coração que anda e a fundo Coração que anda e a fundo Tantone De mulher mais não de lado o mundo Coração que anda e a fundo 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 Tem que aceitar Tassiana Gomes de dinheiro Foi! Tassiana Gomes Cristal Cristal Tassiana Gomes Cristal Tassiana Gomes Tassiana Gomes Tassiana Gomes Cristal Cristal Tassiana Gomes Cristal Tassiana Gomes Ela é a Madonna do forró Coração quebra no Tassiana Gomes Ela é um verdadeiro show Show A presença dela Ela não cantando Já chama a atenção E cantando É um verdadeiro show Parabéns E a música nova Dá uma pancada Mas já é uma turma toda lá em Ah vou aproveitar aqui a tua audiência Tony Mandar um abraço lá na Pacatuba Doutor Anderson Meu advogado O Ronaldo e Natália lá na Pavuna Coronel Roney lá na Ocara Coronel Lima da Polícia Rodoviária Estadual E é um abraço a turma da Aerolândia aí O senhor Edvaldo Maia O Pedro Marinho E o Peto e o Tiano Forte abraço aí Arno, Samarina, boa tarde Arno Tudo bom meu irmão? Boa tarde Tony Boa tarde a todos de casa que nos assistem Tony realmente é um show Essa Cristal Quebrado Sensacional Espetáculo Fora de sério É de fazer aleijado dançar É impressionante Como ela canta bem A banda dela toda é boa Impressionante Mandar um abraço forte aqui Pro nosso amigo Alexandre Farias Que está lá no Eusébio do Vendo a Gente E o pessoal lá na creche na Itaitinha Gente boa demais Que está assistindo a gente também Tony Grande abraço Olha O cunhado Veio direto de Juazeiro Quando a gente anunciou Que estava aqui do Salve Quebrado Que ele viu Nas redes sociais Ele pegou um avião Disse Olha eu tenho que ver Eu sou fã da Taciana Queria vê-la pessoalmente Tá aí Pode realizar seu sonho Cunhado Dê um abraço nela Quero mandar um abraço também Para meu filho lá em Sobral Para meu amigo Léo Silva Que é seu fã E está assistindo a gente de camarote Viu Como é Cariba Foi ela que montou a antena da TV diária Foi Maria Foi Maria A Maria montou a antena e a outra pintou Foi Você está certo Carimão Eu amo a Maria Maria você já tem 102 anos né 102 Maria De TV diário E a Maria solteira né Nunca casou não né Vamos fazer um bloco aqui Para a Maria desencalhar Ainda acabasse Maria Só que é os novinhos Só que é os novinhos Não A Maria ali Aquilo Tem um serviço da prefeitura De quebrar brita né Ai 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 Deixa eu dar um abraço aqui Boa tarde seu Milton Ali Começar ali com seu Milton Boa tarde seu Milton Boa tarde Mais uma vez Obrigado por estar aqui junto com vocês E agradecer essa produção Por trazer uma banda dessa A voz dessa menina aí É encantadora Obrigada É uma coisa maravilhosa Tony Agradecer aqui Sempre que a gente está aqui A gente tem que entender Que aqui é o melhor programa Para o Nesse nível aí Uma banda dessa Uma menina que canta Maravilosamente bem Entendeu Mandar um abraço aqui Para o nosso Brinha lá De Tabuleiro do Norte O nosso contador de piada né Ele é o cara viu O Bimar E 7 de setembro Vamos ver se tem A gente vai falar Sim 7 de setembro Estarão lá em Tabuleiro Na festa dos caminhoneiros Na tabuleiro Vamos falar com o doutor Hildson né Isso Vamos na hora Está todo mundo convidado Exatamente Lá está o Bimar Que é o presidente da Catanda Associação do Tabuleiro do Norte E você E você vem bem acompanhado hoje Olha o Renato aqui Nosso amigo Não sei se eu posso falar De onde é que ele vem Ele vem lá da casa do celular Casa do celular Renato Boa tarde Você já tinha vindo Já tinha vindo no programa Telezão alguma vez Assim ao vivo Renato Boa tarde Boa tarde Tony Boa tarde Auditório maravilhoso Quero primeiro também Parabenizar Cristal Quebrado Essa banda encantadora Uma energia que passa Diferenciada É a primeira vez que eu venho no seu programa Mas confesso que sou seu fã Falei muito do seu Milton Obrigado E eu queria também mandar um abraço Pro meu interior lá em Araticum Araticum Distrito de Ubajara O pessoal muito seu fã lá Meu pai e minha mãe estão assistindo Todo Como é o nome do teu pai? É de Jesus De Jesus Senhor de Jesus Um abraço aí Alô Araticum E o nome da mãe? É Maria Dona Maria um abraço Renato que é uma pessoa maravilhosa Te manda um beijo também Pra galera de Ubajara Nós estivemos em Ubajara Semana retrasada Foi um showzasse maravilhoso E nós vamos estar em Uruburetama hoje Uruburetama Saindo agora Saindo do seu programa Tá roxeda Tô nem vendo O Uruburetama vai receber o furacão Tassiana Gomes hoje Com certeza Vai ser lotação Tony, eu quero mandar um super beijo Pros meus empresários Paulinho Mix E o Kid E o Kid É, o Kid Bengala? Não Não sei O que é isso, Tassiana? Não sei E o Burica? Eu sei que o Burica Não ofende nem o Pinto O Burica já foi Tem que tomar hipermena, hein? Tô sabendo aí Deixa eu agradecer as presenças do meu querido Bonete Vou já falar com ele Do Flávio Que a gestora da Max Red Do meu querido Mister Sampa Lá de Aquiraz Maestro Maestro Você estava se deliciando aqui Com a voz da Tassiana Meu querido Eu vou dizer o seguinte Na minha humilde observação Na minha humilde audição musical Você Vou te proclamar A melhor cantora da atualidade Olha aí Que honra É o furacão da atualidade Você é perfeita Obrigada Vou te dar um abraço Vem cá Cadê o telefone? Com respeito, viu? Não, aí não precisa Se fosse um rolo Eu ia também Daqui a pouco Também com o Marcelo Na hora Quem quiser contratar Cristal Quebrado Uma operadora 8585 O telefone tá ali Tá na tela aqui embaixo Cadê? Telefone 859 Deixa eu agachar Que é uma coisinha Que eu não tô chegando não Vai 9 Vamos lá Deixa eu ir aqui Que eu tô meio cego aqui 9 O 9685 9440 Isso O 021 9 64 15 60 43 E tem também as redes sociais Banda Cristal Quebrado E tem também a minha Taciana Cristal 1 Segue aí, gente Se você quiser levar A melhor banda de forró romântico Do Brasil Da atualidade Com o furacão Taciana Gomes A sua festa vai bombar Só ligar Pode ligar nesses números Ou então O número do Tony, viu? Pode ligar Que a gente manda na hora Tony, obrigada pelo apoio Muito obrigada Sou muito grata A você A toda galera que faz parte Do seu programa Que estão por trás Você é uma pessoa abençoada Oi Você é uma pessoa muito abençoada E eu, quando O Tony diz O Tony Estouro, estouro Vamos lá pro programa Na hora Tô dentro sempre Ó Vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo Mas eu quero que você faça A música nova Que essa música que tá aí Tá legal? Não vou dar esse gostinho Não vou dar esse gostinho Vocês têm cara de dizer assim Eu fico com boy Mas não dou gostinho pra gente Eu duvido que vocês Eu duvido que vocês dançarem igual a Tassiana Vocês já estavam dançando igual a ela Eu tava vendo aqui Que elas arrasam Eu vou levar elas Música nova Do furacão Tassiana Gomes Forró Daí esse gostinho A melhor planta de forró romântico do Brasil Bora, Karimã Esse daqui vai tocar muito na 93 Vem comigo, Brasil Vem Não vou dar esse gostinho pra ela Não vou perder o homem que eu amo A minha rapaz A minha rapariga Que essa aí não merece você E essa aí não merece você Te amo assim com todos os defeitos Mesmo traída Mesmo traída Volta que eu te aceito Eu te aceito Não vou perder o homem que eu amo Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Cristal Tassiana Gomes Cristal Tassiana Gomes Me arrependi de tudo Por isso que eu estou te ligando Falei demais Desculpa Meus créditos estão acabando Mas antes eu preciso te dizer Que essa aí não merece você Te amo assim com todos os defeitos Mesmo traída Volta que eu te aceito O negócio tá tão ruim Pode voltar, pode voltar Não vou dar esse gostinho pra ela Nem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Não vou dar esse gostinho pra ela Nem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Tassiana Gomes O telefone tá aqui embaixo Pra você ligado Qualquer lugar do Brasil A melhor banda de forró romântica Do Brasil da atualidade Apontada é por todo mundo Deixa eu fazer um comercialzinho Agora que eu falar sabe de que Falar de Elias Capas e Acessórios Aliás, Elias Você já montou a segunda loja Vai ter a inauguração agora de mais uma loja Lá a quarta Quarta-feira dia 31 31 Vou inaugurar outro supermercado lá em Maraguá Supernovo Express E vai ter Elias importado lá dentro Mais uma loja Mais uma loja Segunda loja do Elias Lá dentro do supernovo Maraguá Eu vou te falar um negócio Cuida viu Renato Que cada loja Agora também Vamos inaugurar umas 30 Solta aí Elias Capas e Acessórios Manda vai Solta Solta Elias Capas e Acessórios Tudo que você procura Para o seu celular Capas Carregadores Películas Caixas de som Suportes Bluetooth Bones de ouvido Um mundo de novidades para você São mais de 2 mil itens Os últimos lançamentos do mundo Você encontra em Elias Capas e Acessórios Venham nos visitários Estamos aqui esperando por vocês Venham Lojas na Avenida Tristão Gonçalves E 24 de maio Elias Capas e Acessórios Vamos lá Eu estou aqui com os meninos aqui Do Flávio que é gestor da Max Rede O Boaneges Que é associado da Max Rede Vem mais um supermercado Vai ser inaugurado Que é o Express Na próxima quinta-feira Quarta-feira Na próxima quarta Dia 31 Aliás Eu vou estar lá A partir das 8 da manhã Eu já estou lá na inauguração Na entrada do Iparc Na entrada do Iparc Na entrada do Iparc Flávio Você que é gestor da Max Rede Vem aí uma grande promoção na Max Rede Boa tarde Boa tarde pessoal Boa tarde amigos Parabenizo você Tônus pelo programa É a primeira vez que você vem aqui A segunda A segunda A segunda Que você não falou Foi só no sorteio A Max Rede Está fazendo 13 anos agora De fundada Eu sou um dos fundadores da Max Rede Participei dela Desde o início E hoje sou gestor Então nós estamos fazendo Uma campanha de 13 anos Com apoio de muitos fornecedores Estou muito orgulhoso Pelo meu amigo Boa Neste Está inaugurando a quarta loja Quarta loja Sou padrinho dele Na primeira loja Tem até o dingo Da Max Rede Vamos lá Canta Vocês vão cantar Como é que é o dingo da Max Rede Economia, qualidade e tradição É na Max Rede A melhor da região Economia, qualidade e tradição É na Max Rede A melhor da região Então se você vai comprar No supermercado E tiver essa marca aqui Max Rede O máximo da economia Você pode ter certeza Que você vai fazer Economia de verdade Pode ter certeza E a campanha vai ser 60 mil reais Em vale-compras E um carro zero quilômetro Como é? 60 mil reais Em vale-compras A partir de setembro Você já começa a comprar Na Max Rede Já começa a ganhar Alguns cupons Até janeiro 60 mil reais Em vale-compras E um carro zero quilômetro E vamos sortear aqui no programa E no Tony Nunes ao vivo Aqui ao vivo Vamos sortear aqui O sorteio do carro Será dia 25 de janeiro No programa Tony Nunes 25 de janeiro Show de bola E os cupons Vale-compras Nas lojas Dia 18 de janeiro Dia 18 de janeiro E a gente serve o cupom E essa campanha A gente vai iniciar agora No mês de outubro Até janeiro Flávio Flávio Senta lá Muito obrigado Max Rede O máximo na economia Segura aqui Deixa eu entregar aqui Para o Peru Tem show essa semana Carimã? Sim senhor Estamos no Piadaria Sim A domingo E dia 3 Não perda Alô pessoal do Icó 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 Dia 3 no teatro O Carimã está estreando um show novo Com a banda ao vivo É não É lá no teatro da Ribeira dos Icós É não E dia 17 Tem E dia 17 Tem Luiz Neto E com o Carimã Lá na Lupus Bia Já anunciamos desde já 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 tem um show aqui do Carimã Oi Tem um show do Carimã Show do Peru Peru Oi Peru Quer mandar um alô? Sim Para todas as mulheres maravilhosas de Ipacatuba As mulheres de Ipacatuba? Isso Você está apaixonado por alguma mulher de Ipacatuba, Peru? Talvez, né? Ou é um homem Ou é um homem É uma mulher ou é um homem? Mulher Eu acho que é um homem Mulher Uma música internacional Aqui do meu lado Que você vai mostrar toda a sua beleza Seu potencial vocal Uma música internacional Pode ser da música Não canta cristal quebrado Porque a Tassiana é a melhor Você, ela vai te dar uma pancada aqui Então pode ser uma música Pode ser Calcinha preta Como se Internacional Você Você fala quantas línguas, Peru? Português, inglês, francês Italiano Fala italiano? Isso É só imitar italiano Pois, vamos lá Cante aí Atenção Cantando inglês, calcinha preta A versão É a sua mãe É a sua mãe Sua mãe É a sua mãe É a sua mãe É o rei Malay Homem-malay 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 Subterrada Era o colégio dele Ah, era o colégio dele A gente andou no seu interior Essa semana, Peru Foi lá pelo seu interior Viu? Não, meu não No seu Tu viu como ele é conhecido lá? Eles vão me fazendo chorar, Tony Que é o Sampa? É A cara dele já é de chorão ali Diga, Sampa Não, Tony É o seguinte Boa tarde, Miss da Sampa Boa tarde, Tony Boa tarde, Brasil Boa tarde, Aquirais Eu conheci uma cantora Uma loirinha Baiana Minha amiga Carioca Criada na Bahia E ela trabalhava Numa banda Babado Novo Ah Eu levei ela pra fazer alguns shows E eu falei pra ela O que eu falei pra essa moça Fica até emocionado Quando eu falo isso Que o Ceará vai ficar pequeno pra ela Vai mesmo Porque eu tô nessa vida de show Há 40 anos Ah E são 40 anos Vendo gente subir Gente cair Gente ficando pelo meio Gente ficando pelo meio do caminho Eu conheci ela agora E posso garantir Pela performance de palco dela Pela voz Pela presença Eu tive uma conversa com ela aqui Olho no olho E posso garantir Moça Se prepare O Ceará vai ficar pequeno pra você Você vai atravessar fronteiras Do nosso estado Da nossa região Tá Eu te falo isso Vai mesmo Tá Eu falo isso Baseado naquilo que eu vi Naquilo que eu vi E quero aproveitar aqui Tony Falar pra você Mandar um alô Vou ao Sandrinho A família pessoal De Fort Lauderdale De Erfield Beach Miami O pessoal vendo o programa Me chamaram durante a semana E falaram isso O seu programa Hoje Bate de pau a pau Com os programas Da Univision Lá nos Estados Unidos Ao sábado da tarde Todo mundo vendo Até o pessoal falou Sampa Mas é uma hora antes Que lá é uma hora antes Em Miami E também em Nova York Lá em Baseado Hoje é um dos programas Líder de audiência Competindo com duas O seu programa Está de pau a pau Parabéns a TV Diário Graças a tecnologia O seu programa Hoje nos Estados Unidos Está consolidado E quero aproveitar E quero aproveitar também Dando-se rapidinho Minha continência aqui Tenente Coronel Marco Comandante do BPTU Coronel Muito obrigado O que o senhor tem feito O senhor tem feito Principalmente por hoje Pessoal atuante Pessoal do BPTU Polícia Ministro do Estado do Ceará Fazendo um policiamento Ontem à noite Tem alô para quem Tem alô para quem aqui Marcelão Tony Parabéns aí para a banda Canta muito E meu amigo Pedrinho Alves Na Jurema Que também está Assindo o programa O embaixador de Aquiraz Mister Sampa Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio Como é? Vai, quem sabe? Tá roxeda Vou ter que vir Tô nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio De mulher Solta garoto Bora Vamos para o intervalo Com Cristal quebrado E a Tassiana Gomes Bora, bora, bora Valeu pro Bet Vai, vai, vai Essa música É a cara O furacão Do forró Augusto Martimera Quer um beijo Meu querido Eu te amava E você passou Se quer E vai se arrepender Mas você foi fraco E me traiu Com minha amiga E você foi Altário Não pensou em nada Quando viu Minha amiga de sair Andando em cima de ti Foi loucura Você foi fraco Sem motivos Me traiu Não fiz o seu papel De homem Você falhou Não resisti E aí Valeu Livete Põe massa Sacanagem Me trocou Hoje tem Uru Puretama Todo mundo Com o cuidado Bora pra cima E valeu Livete Põe massa Bora THD Me trocou Por uma Pim E colocou No lixo O amor De verdade Bora Tandão Aquele beijo Querido Eu dançarei Correta Bora Maria Caciana Gomes Bora Tiago E você foi Otário Não pensou Em nada Quando viu Minha amiga de sair Andando em cima de ti Foi loucura Você foi fraco Sem motivos Me traiu Bora Henrique Kidinho Essa música é a cara dele E aí E valeu Vim Vete Foi massa Sacanagem Me trocou Por uma Piquete E colocou Bora Maria Bora Maria Vamos embora Estamos de volta Ao vivo Para todo o Brasil A banda do mundo Deixa eu agradecer aqui A visita Do Eri Que é da rede Globo De televisão Eri Está ali O professor Eri Professor Seja bem-vindo Toda a turma Mostra ali os meninos Da engenharia Aqui da nossa querida Verdes Mares E o Eri Vem distrair um pouco Mostra os meninos Ali atrás Eri Acertei não E Ari É Acabei Mostra ali os meninos Ali o pessoal Da engenharia Aqui da Verdes Mares Ah está mostrando Naquela ali O Eri Que é da rede Globo De televisão Ele veio para cá Para mim Olha eu não vou não Não saio daqui não Ele quer me levar Eu não vou não Não dá certo não Não dá certo Vou ficar por aqui mesmo Ele Pandolé O Pandolé Está mais torto Do que um compensado Depois de uma noite de chuva Ele está meio assim Pandolé Não é Pandolé Vamos embora Oi Vamos nós Deixa eu fazer o seguinte Falar da minha agenda Olha Olha a música pancada Que está vindo aí Do Jonas Alves Presta atenção na música Que é uma cipada Presta atenção Ó Presta atenção aí Música nova Forró novo Você é bom demais Alô Raimundo Você não sabe disfarçar É a bola do forró Os meus olhos sabem ver Que o nosso amor vai se juntar Você não sabe disfarçar Tem também sabe quem Júlio Viana Solta o Júnior aí Olha o Júnior aí Vai, 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 vai Aliás Meu querido Vou mostrar o clipe Do Cachorrão do Brega Rapaz O Cachorrão Tocou a semana passada aqui Já produziram um clipe com ele E já já né Enquanto tu leva uma cabeçada aí Eu vou mostrar o O Ricardo Oscar Alô Raimundo Alô Dona Sandra Em São Paulo Mas presta atenção Vocês viram a semana passada aqui O Cachorrão do Brega Aliás eu quero agradecer o povo de Fortaleza Daqui a pouco tem Nel Pinel e a Rural Pela audiência extraordinária Sábado passado Você não tem nem ideia Tem nem ideia do que foi Olha Uma hora e vinte somente Só forró Só forró Aliás Segundo o filósofo Cunhado Deus fez o céu e a terra E o resto foi na China E o resto foi na China Oi O resto Quem fez foi a China Olha o cachorrão do Cachorrão do Cachorrão do Brega O que tem de gente pedindo louco para botar o cachorrão A gente vai botar semana que vem Olha Presta atenção Doente de amor Doente de amor A jovem retratação A gente vai botar aqui Oopolio do Cachorrão do Cachorrão do Cachorrão do Cachorrão Auta do Cachorrão do Cachorrão do Cachorrão do Cachorrão Estava comigo, também foi embora Fechado as portas, sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se detém rumo, sempre aonde for Um pagamento, me lembro que estou Uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, se eu consigo Me lembrar sequer, qual é o nome Daquela mulher, na pé da noite Na boate azul Esse é o cachorrão, Luguega Pronto, está aí o cachorrão do brega Viu, Nupinel? Está aí o cachorrão do brega Aliás, o Mira Lopes fechou Doido, correram para a Messejana Acabou de correr um de lá para cá Agora, Nupinel, olha ali onde está ele Está mais calmo Tomou um chá de zabumba com um buzo doido Pegou uma peça de quadro E amarrou essa desgraça ali É porque Eu não sei se ele está se concentrando Ele está peidando ali Não, hoje ele não tomou o remédio não Lambeu só a tampa do vidro Presta atenção, alô Raimundo Alô Sandra O Ricardo Oscar gravou Esse clipe lá em Vaz Alegre Atenção, Vaz Alegre Vaz Alegre no mundo inteiro Com o clipe do Ricardo Oscar Meu querido Raimundo, dona Sandra Um beijo, olha o clipe aí no ar Solta, vai Olha a música nova, é Ricardo Oscar Feria da cidade, alô patrão Segura a sorteira, você no Brasil Bora pra cima aí Segura aí Vem Bora bebê Bora bebê Aqui eu estou na vaquejada E deixo o dia amanhecer Bora bebê Já começou a sexta-feira Feriado O friozinho me estourou Volta pra adorar minha banda Olha o sucesso Olha o swing Olha o swing Olha o sucesso Segura aí Segura aí E sexta-feira tá chegando Eu vou cair na bagaceira Feriado Na cidade Eu volto só segunda-feira Chamei a minha galera Pra curtir e farriar Vou estar aqui em casa E só para lá Vou pegar minha raio Vou colar na vaquejada Deixa o dia clarear O uísque e cerveja gelada O uísque e cerveja gelada Ora bebê Ora bebê Aqui eu estou na vaquejada E deixo o dia amanhecer Ora bebê Já começou a sexta-feira Feriado O friozinho me estourou Ora bebê Ora bebê Aqui eu estou na vaquejada E deixo o dia amanhecer Ora bebê Já começou a sexta-feira Feriado O Brasil me estourou É a sexta-feira Feriado Sexta-feira tá chegando Eu vou cair na bagaceira Feriado Na cidade Volto só segunda-feira Chamei a minha galera Pra curtir e farriar Vou estar aqui em casa E só para lá Vou pegar minha raio Vou colar na vaquejada Aí vá se alegre Rapaz Daqui a pouco O pneu O pneu Vamos nós Olha Não tem coisa Dona Patrícia Não tem coisa Mais chata Do que você deixar Uma moto No estacionamento Um carro No estacionamento E alguém chegar E alguém chegar E lhe roubar Olha E a polícia E a polícia Vai atrás Vamos saber Onde é que tá Olha Faça como eu E muita gente Que já teve o carro roubado E recuperado Dentro de 30 segundos Eu tô falando Do SOS rastreamento SOS rastreamento Tá aqui SOS rastreamento SOS rastreamento Tá com uma promoção Incrível Incrível Bota o TP aí Que tá incrível Incrível SOS rastreamento Incrível Eu tô falando SOS rastreamento Porque Ele recupera Seu carro Viu Janda Dá uma olhada aí Em menos De 30 segundos Menos de 30 segundos O pessoal recupera o carro O seu carro Então se você tem um carro Se você tem uma moto Tem seguro Ok É bacana ter seguro Mas você tem que ter Um rastreador Tem que ter rastreamento Quando você tem um rastreamento Você rastreia seu carro Ah me roubaram Liga pra SOS Liga pra lá Eles vão recuperar seu carro aí 30, 40 Menos de um minuto Ele sabe onde é Seu carro tá E você que tem no seu carro Um rastreamento O que é que você faz? Manda levar Deixa a Fé lá levar Sem problema nenhum Manda levar Ó Leva Tá Pode levar Não tem problema nenhum Aí você ó Liga pra SOS Liga pra lá SOS rastreamento Tony tem promoção Se você ligar agora Se você ligar agora Tem gente de plantão Os telefones na tela aqui Pra você ligar agora Liga agora 9 Pode ligar agora Pode ligar agora O telefone tá aqui na tela Ó 9 9 985 O telefone do seu carro Nada Ah eu tenho alguma taxa De adesão Também não Você vai pagar 49 reais por mês 49,90 Né 49,90 São 50 reais Por mês Por mês Pra ter a garantia Pra ter a garantia Que levar seu carro Você vai encontrar Por que A SOS rastreamento Encontra seu carro Rapidinho Faça isso Você que quer bem O seu carro Você que quer bem A sua moto Tenha a sua moto Não deixe que os ladrões Levem não Faça isso não Liga agora A adesão agora é grátis Pode ligar pra lá Não vai pagar nada Taxa pra instalar o equipamento Nada Você vai pagar só 49,90 por mês Tá bom Chaveiro E guincho de plantão Ah encontraram o carro Mas levaram a chave SOS rastreamento Vai ler aqui Dar uma chave Leve o chaveiro Faça a chave Na hora em que entrega E tem um detalhe A central aqui 24 horas 24 horas de plantão Pessoal aqui Não dorme não É tudo automático É isso aí SOS rastreamento Eu vou dar uma Dar uma improvisada aqui Viu Paulo Eu jeito de eu dar Uma pulada aqui Pra me falar Da Perbono em Brasil Que deu um tilt Aqui mas é normal Deixa eu falar Da Perbono em Brasil Perbono em Brasil Que tem as melhores frutas Do planeta Terra É a Perbono em Brasil Isso aqui Você quer fruta Você que tem supermercado O Boanegi sabe disso O Boanegi é cliente A Max Rede Cliente né Flávio Da Perbono em Brasil Compra na Perbono A Max Rede Também é cliente Porque tem as melhores frutas Do planeta Terra Aqui na Perbono em Brasil Alô Foguinho Alô Ramos Neto O meu amigo Gustavo Bianco A turma toda Da Perbono em Brasil Com raízes italianas A Perbono em Brasil Vem crescendo a cada ano Produzindo o que é de mais saudável Em seus rumares No Rio Grande do Sul E Santa Catarina As frutas comercializadas Pela Perbono em Brasil Seguem um rigoroso controle De qualidade O mesmo padrão Encontrado em países Da Europa A parceria com produtores Do Brasil Chile e Argentina Fazem da Perbono A maior fornecedora De frutas do país Tudo isso pode chegar A sua mesa Em todo o Brasil Conheça a nossa Mega loja Perbono em Brasil No Ceasa Avenida Dr. Mendelstein Vamos lá Olha A gente está na promoção Aqui fazendo a promoção A gente está escolhendo O balé do Viana O balé do Júnior Viana São três dançarinas Que a gente vai escolher São três Elas vão Saí daqui Contratadas Pelo Júnior Viana Pela Clovança E a gente está na fase final Na reta final Agradecer mais uma vez Aqui a Patrícia Almeida E o meu querido Anderson Bandeira Coreógrafo dos bons Aplausos aqui Para o Anderson Gente Aqui que Os maiores coreógrafos Do Brasil E a dona Patrícia Que deu um show No último sábado aqui Que é incrível Vamos lá Vamos chamar As primeiras candidatas Aqui Deixa me ver aqui Atenção Chamar aqui A Jane Cleide Para cá Jane Cleide Jane Cleide Venha cá Jane Cleide É tudo bom Meu amor Dá 30 segundos Aí para a Jane Cleide Com a música do Viana Solta aí Vai 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 Sai Jani Cleide, pra cá Jani Cleide, deixa eu chamar agora, vem aqui Fica aqui do meu lado Jani Cleide, deixa eu chamar agora, sabe quem? A minha querida Mayara Rodrigues, vem pra cá Mayara Mayarinha Rodrigues, seja bem-vinda Mayara, tudo bem? Vamos lá, mais uma concorrente pro balé do Viana, solta aí, vai Dá 30 segundos pra ela O que não merece você? Prepara o melhor look pra balada Convindo as amiguinhas pra parada Faz revistir o que perder Respeita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer, descer Mayara Rodrigues é a segunda, fica aqui meu amor Vamos chamar a terceira, minha querida Darlene Lopes pra cá, Darlene Cadê a Darlene Lopes, acertei? Hã? Darlene Lopes 30 segundos pra Darlene, vai Vai Prepara o melhor look pra balada Convindo as amiguinhas pra parada Faz revistir o que perder Respeita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Aê, Darlene Lopes, você é a terceira Fica aqui Enquanto os meninos tão cochichando ali Netinho, vamos escolher uma ou duas hoje, Netinho? Uma? Cadê o Netinho? Escolhe só uma Só uma e outra Já tem um bocado, vai ser a final Agora tá vindo aí Doutor Milton Se o senhor tivesse que escolher Doutor Milton Milton, KLYJ O senhor escolheria a um, a dois ou a três? A três A três Renato, casa do celular Renato, você escolheria quem? A um, a dois ou a três? A três também Cunhado, um, dois ou três, cunhado? As três Todas as três são maravilhosas Mas eu escolheria a três A três Major Ângelo, secretário de segurança Lá da minha querida Pacatuba Qual você escolheria? A três A três Doutor Arnô A três também, Tony Arnô Samarina Meu querido Bonet Quarta-feira é uma inauguração De mais uma loja Max Head Quarta-feira, dia 31 31 Atenção Maranguá Para a partir de oito Para a presença de Tony Nunes lá A partir de oito horas da manhã Vou estar lá Número três, Tony A três Flávio, que é gestor da Max Head Um, dois ou três? Todas as três dançaram bem Mas eu escolhi a três Três Mister Sampa O embaixador de Aquiraz O Aquiraz A de Salmão A três A três Maestro Oliveira Se fosse para me levar Eu levava as três Eu pensei que você ia levar o Peru Não, não, não Mas eu vou ficar com a número três Em homenagem ao Júlio Saraiva Ao Ricardo Que está lá na casa do Jairinho Curtindo uma geladinha Ô, meu querido Marcelo da Hora Tony, todas as três dançaram bem Mas como tem que escolher Eu vou ficar com a três também Três também Peru vai escolher Você vai escolher também, Peru? Vai escolher? Acho que ele leva o Carimã pra você Que é todo seu Não, vai Quer não, Carimã? Pra tu não? Hein? Carimã gosta de macaqueira, né? Que é feito Aí, Carimã, quer te dar? Não, o Rolindar é mingau de macaqueira Ô, ô, tudo bom Anderson? Seja bem-vindo mais uma vez Boa tarde Eu estou novamente aqui, né? Estamos chegando na reta final Agradecer à TV Diária A você que sempre está inovando O melhor programa da TV É o seu sempre, né? E as meninas estão de parabéns Muito obrigado por ter vindo Vamos escolher duas? Vamos escolher duas Dona Patrícia, boa tarde Seja bem-vinda Boa tarde Hoje não foi tão corrido não Está de leve Seja bem-vinda, tá? Muito obrigado Obrigada sempre pelo convite Pela oportunidade de estar aqui com vocês Meninas Meninas Parabéns pelo trabalho, viu? Estamos aqui Escolher duas Eu disse o Bill Vamos já expirar Eu disse o Bill Bill quer ser dançarino Também do Bill Não pode Bill, aquele cidadão ali Queria dançar, né, Bill? Esse ele ali Eu disse Bill, não pode Ele queria dançar Querendo aprender a dançar, né, Bill? Está ali o Bill Mandando um abraço para Sergipe Carira Guarabira Aniversário do João Lopes ontem Pega aí, Bill Deixa eu pegar um microfone aqui Para o Bill falar É, bota aqui o microfone Fala, Bill Deixa ele falar aqui mesmo Quer beber, Bill? Não Diga aí, Bill Manda uma coprativa E roda lá em Aratagia Na chaca Pronto Assistindo o Tiva Estão assistindo lá Esperamos entrar um dia, viu? Está certo, Bill 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 pode ser Meu dedo Sei, ele falou Segundo o Milton Adotivo Eu não entendi Não, mas ele falou Bora Andei me gravando aqui Olha, gente Olha, pessoal Deixa eu dar o toque aqui, Paulo Fazer o comercial Enquanto os meninos decidem ali Deixa eu falar de quem me veste Falar da MR2 Os meninos estão decidindo ali, né? Falei para a gente E já, já Tem um neopinel Tem mais atrações Pessoal Vocês sabem que está O maior sucesso de venda No site da MR2, né? Você já acessou? Já acessou? Porque toda semana Tem novidade no site E também Nas lojas Cada camisa linda, gente O site está do ar E você pode fazer Compras e receber No conforto da sua casa Acesse agora mesmo EstiloMR2.com.br Para ficar melhor Eu ainda vou informar Para vocês Porque está tendo Uma promoção incrível É assim, ó Você compra R$200,00 R$200,00 E tem um frete grátis Para todo o Brasil Aqui em Fortaleza Tem entrega expressa Comprou? Você recebe Em até 24 horas Mochila não Essa promoção É exclusiva No site Da MR2 www.mr2.com.br Exige a MR2 original Porque tem gente Por aí Oferecendo produto De quinta categoria Falando que é MR2 Não aceita a falsificação Não Aceita não Não aceite MR2 original Somente nas lojas De varejo No site Oficial Da MR2 Ou com o revendedor Autorizado MR2 Muito mais estilo Para você Que merece muito mais MR2 Essa aqui é a original Que eu estou usando aqui Olha a folhinha aqui Folhinha Zé do Norte Usa MR2 Valdones MR2 Dos maiores maestros Do Brasil Meu querido Zé do Norte Usa também MR2 Maestro Toca muito É meu vizinho ainda Não é maestro? MR2 Muito mais estilo Para você Que merece muito mais Cunhada de MR2 Ali, ó Ângelo A turma toda Usando MR2 O maestro Todo mundo ali Ó o cunhado Que camisa bonita Cunhado, viu? Cunhado, Ângelo Tá aí a turma toda Dona Patrícia E o seu Anderson Doutor Anderson Vamos buscar As duas candidatas Uma está classificada E a outra vai Para a repescagem também Vamos pegar As duas candidatas De vocês Vamos lá Júnior Primeira repescagem Vai lá Dona Patrícia Traga para junto De você Primeiro que é Repa a repescagem Você E a candidata Que vai Fique aí Agora o meu querido Deixa eu ver E agora vai pegar Aqui está classificada Anderson Deixa eu ver Muitíssimo obrigado Por você ter vindo Pode sair por ali Muito obrigado mesmo Pelo carinho Muito obrigado por tudo E vamos fazer o seguinte Eu quero no clima Aqui vocês dançando Vamos deixar todo mundo Misturado aqui Todo mundo junto Porque vem aí Direto de São Paulo Ela está detonada Aí na internet A gente sempre dando oportunidade A grandes artistas nacionais E esse é mais um Mais um daqueles Que vem arrebentando aí No Brasil inteiro Vem aí O MC THD Pra cá MC Solta aí Vai Aí garoto Solta os bichos THD meu brother Bora Segura MC Léo Santana Deu um salve Convocou todas as danadas E hoje vai ter baile Lá perto de casa É o som do THD Que estremece a quebrada Convoca as meninas As mais tops da quebra Do THD Que lançou Pra menina sacana O DJ foi que lançou Só pra menina sacana É Tchuki Tchuki Oh Tchuki Tchuki Carmalandra É Tchuki 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 Carmalandra É Tchuki 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 Carmalandra É Tchuki 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 Carmalandra Léo Santana Deu um salve Convocou todas as danadas Que hoje vai ter baile Lá perto de casa É o som do THD Que estremece a quebrada Convoca as meninas As mais tops da quebra Do Léo Cantando Que lançou Pra menina sacana O THD Que lançou Só pra menina sacana É Tchuki Tchuki Oh Tchuki Tchuki Carmalandra É Tchuki Tchuki Oh Tchuki Tchuki Carmalandra É Tchuki Tchuki Oh Tchuki Tchuki Carmalandra É Tchuki Tchuki Oh Tchuki 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 Carmalandra Tchuki 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 Aproveitando Aproveitando aqui É a primeira vez que você vem aqui em Fortaleza Não, é a primeira vez Vamos começar agora a turnê em agosto Tem aqui a agenda, já aproveitar Dá o serviço Dia 10 de agosto em Itapipoca Dia 17, Bela Cruz Dia 18, Itapajé Dia 24, Amanari Amanari Não Amanari Falar com o Paulinho Mix Operador 85 O telefone está aqui na tela Para você ligar agora de qualquer lugar do Brasil Para levar o MC THD Agora só que não tem mais MC Agora só THD Levar o THD para fazer swingueira Essa música que eu cantei agora Gravei com o Leo Santana e com o MC Gui Mas você parece com o Leo Santana Somos muito amigos Vamos fazer mais uma Música nova Vai, solta aí, vai Bora Vá Hoje é dia de maldade Não tem jeito, não pra sacanagem Eu tento cobra, dois de um pra dar um pote E o meu veneno é a garrafa de ciroc Bebe, 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 bebe Que eu vivo com você Bebe, 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 bebe Hoje é dia de rolê Bebe, 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 bebe Que eu vivo com você Bebe, 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 bebe Eu quero vir Ei, eu quero hoje Ei, eu quero hoje Pegar você Beijar você E vamos Fugir pra outro lugar E vamos Fugir pra outro lugar Só vou voltar pra casa Quando o dia clarear Só vou voltar pra casa Quando o dia clarear E hoje é dia de maldade Daquele jeito eu tô pra sacanagem Eu tento cobra, dois de um pra dar um pote E o meu veneno é a garrafa de ciroc Bebe, 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 bebe Que eu vivo com você Bebe, 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 bebe Hoje é dia de rolê Bebe, 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 bebe Que eu vivo com você Bebe, 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 bebe Eu quero vir Ei, eu quero hoje Ei, eu quero hoje Pegar você Beijar você E vamos Fugir pra outro lugar E vamos Fugir pra outro lugar Só vou voltar pra casa quando o dia clarear Só vou voltar pra casa quando o dia clarear E aí, HD, o que é que é isso, meu garoto? Obrigado, cara, por você ter vindo Obrigado a você, prazerzão estar aqui Esse programa aqui é essa audiência maravilhosa Pé direito aqui, ó Pra começar a turnê aqui no Norte e Nordeste Pé direito, que essa é uma série, né? Você vai vir outras vezes aqui, com certeza Dá só mais um reforço no telefone Operadora 85 Vou colar também 9, eu tenho que chegar Chega mais perto ali Cadê? 9, 9685 9440 85, Paulinho Mix Salmo a cá lá Salmo a cá Oi, oi Tu viu a dança dele aí? Não, meu amigo Rapaz, se o caba tiver papeira E ela desceu, o cara não dança nem a pau Desce aí, viu? Deixa eu falar, sabe de quê? Deixa eu falar da Hitex Tecido, Paulo? Deixa eu falar da Hitex Tecido Hoje tá do meu querido Raimundo Falar de Hitex Tecidos Você que tem, trabalha com tecido Trabalha com confecção Você tem que conhecer a Hitex A Hitex tem o maior estoque A Hitex tem a maior variedade de tecidos Gravei ontem, comecei o novo do Raimundo A Hitex vai ser semana que vem Mas você tem que ver a qualidade Você que trabalha com... Eu sei que você tem as suas prioridades Tem várias lojas Você visita um vendedor Um revendedor Mas faz o seguinte Visita a Hitex Tecidos Faz isso Faz uma visitinha na Hitex Hitex Tecidos Olha, você sabia que o xadrez Explodiu no mundo inteiro? É sucesso na Europa Estados Unidos E somente a Hitex Tecidos Tem com exclusividade O maior estoque do Brasil Dá uma olhada aqui, ó Nas estampas xadrez Que a Hitex Tecidos tem pra você Não deixa passar essa oportunidade Porque xadrez com exclusividade O maior estoque do Brasil Você só encontra aqui na Hitex Tecidos E tem muito mais Dá uma olhada aí, ó Crepe, tie-dye Renda moda praia Suede Tecidos finos e diferenciados Malharia em geral Tudo que você procura em tecidos e malharia Você encontra na Hitex Tecidos e Malharia Hitex Tecidos São dois endereços em Fortaleza Aqui na Avenida Perimetral Próximo ao Terminal do Siqueira E Parque Gine... Vem lá Olha o mugango, olha Aí dizem que eu sou doido Aí um caba desse aí não é Não é Isso aí não é Isso aí é aprumado Aí é aprumado do juízo Vai voar Vai voar agora Tá É Me diga uma coisa, seu É verdade que o senhor Eu sou arqueóloga Adoro um fóssil É Adoro um fóssil É fóssil Seu Jeca Tatu O senhor sabe que é O senhor Sabe que é fóssil Não é fóssil não Fóssil É uma coisa antiga Uma coisa boa Viu Cadê a falecida? Tá Adorrecida Tá adorrecida você É É É uma bela adormecida Uma bela adormecida Agora Um pensamento Eu tô sentindo O senhor Olha O senhor caiu de onde? Sai do céu Hã? Sai do céu agora Você é o que do peru? Ninguém nada Só não Só amigo Hã? Só conheci ele agora Conheceu agora? Foi Vocês estavam juntos lá no mesmo canto? Não, não, não Pombola Pombola é isso aqui Só fiz conhecer ele só Vem conhecer ele O louro de ouro Tava ali sentado Eu conheci ele Ele vai cantar Vai cantar, né Louro de ouro Isso canta Que é uma beleza Louro de ouro Vai Tony Quem é esse cara aí? Quem? Eu sei quem é Tô vem perguntar a mim Doide é tu, né Ou não Paz Tô arrumado Viu, Magal Tem que arrumar, Renato Uma peça de corda Em vez de enquanto Cadê o Leandro? Tá em casa? Tá pelo uma peinha De nada, Leandro Eu tô sabendo, viu? Leandro Tá no Zezinho Aniversário do Zezinho hoje, né Aniversário do Zezinho Isso É o pai aqui do nosso mix Que tá feito aí Que se recuperou Bem aí Graças a Deus Tá maravilhoso, né Maravilhoso Graças a Deus Vamos pro Intervalo Mais um pouquinho do THD Bora, bora Intervalo, vai Solta aí THD, vai Manda Assim Quem está casado Fica em casa E os sorteiros Comemoram É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem namora Quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem namora Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem não mora, é tchau pra quem não mora, é tchau pra quem não mora. Eu nem sei de quem é essa festa, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Guga invadindo o que penetra Chamei o DJ Guga invadindo o que penetra E pegamos várias, pegamos várias E pegamos várias, pegamos várias E pegamos várias, pegamos várias E pegamos várias Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Fabuloso que teve aqui, eu queria chamar eles aqui pertinho de mim Tem aqui perto de mim E naquela época, vocês estavam casados, estavam namorando, era? Já estamos três anos já Vocês estão três anos e casados? Casados Eu tinha algum filho, eu lembro que não aceitava, não sei o que é que tem lá Não tava vendo isso, mas agora já normalizou? É, normalizou tudo, tá tudo em casa já Tá tudo em casa Tá a cara dela de felicidade Ai meu Deus do céu Muito bom né todos Viu velho, não meia não se visto Não, é bom Vamos ficar calados, vamos É não Não falar nada disso aí não É não, é É danado ele Tá um tempo, não sei, não sei dizer nada não Ficar calado Porque o rap bota é pra atorar a manivela Ai, ficar calado Três anos já Três anos Música pro seu Doutor da Gafieira Doutor da Gafieira e a Doutora da Gafieira Marisa Silva É Marisa, mas é conhecida como a Doutora da Gafieira Vamos lá Solta aí Solta aí a música aí, solta aí Vai O doutor da Gafieira e a Doutora da Gafieira Vai Olha aí Que leve, ó Olha aí, ó Olha aí Olha aí 92 anos de idade E ela com 89 Olha aí Samba tem 62 e não faz mais nada Acabou Música 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 Pio Foi o maior dançarino lá do cabaré de Pichita Música 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 Olha aí Música 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 O Doutor e a Doutora da Gafieira Aplausos Marcelo Você dança Marcelo Você dança Desse jeito aqui não É leve É como uma pluma, né Cara Tony Rapaz Dança demais Parabéns, meu amigo Não danço nada Desse jeito Ô maestro Oliveira Você dança também? Eu danço Eu treino toda segunda-feira Lá no Antônio Pereira Meu amigo Lá Abraço, Samuel Ô Sampa Você dançou muito Na pensão de João Natuco Lá em casa Não, dançaria não Eu ainda danço E mudei essa parte bem Então Olha, parabéns Com essa idade E essa coisa Isso é uma transmissão De, sabe De energia positiva Para os mais jovens E não tem aquela coisa De idade De vergonha Parabéns Parabéns Ô Tony, uma coisa bonita Eu tava lá fora Quando eles chegaram Deu pra sentir a união deles dois Chegaram de mãozinhas dadas Um casal Que Deus abençoe a união de vocês Três anos Muito bonito, entendeu Muito bonito mesmo Que Deus Meu irmão Ele tem cabelo branco Que nem eu Cabelo branco Ô Tony, eu quero aproveitar aqui Só pra Eu quero mandar um alô aqui Para um amigo meu Que está aqui em Fortaleza Xande, Carlinha O Biba Roque César E o pessoal do Harmonia Olha Beijo no coração de vocês Xandão Carlinha Beijo também O rei da gafeira Diz que a cabeça é branca Maltala é bem verdinha Ele tava dizendo aqui, viu Flávio, tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo Você dançou muito forró Ou você também não é de dança? Muito Sou pé de valsa É também? É Dançarino Dançarino do bom É Bom, Anés Você dançou também, Manés? Não, rapaz Eu não danço, não Eu fico Acho bonito Fico olhando Fico impressionado E com inveja A inveja é sadia, né? Mas Rapaz Antes de passar porno Eu tenho um irmão nosso Ah A maçonaria Ele tem uma representação Deus e fraternidade Aham Representações lá E pediu pra gente mandar um alô pra ele aí Um alô pra ele Irmão nosso aqui Tudo justo e perfeito, meu irmão Um abraço grande, meu querido Estamos entre colunas Fala, Arnô Tony, realmente A gente fica morrendo de inveja Porque realmente Parece que ele tem É mola nas pernas De tanta agilidade, viu? Tony, o Abraão Meu amigo E a Dona Elia Lá em Mauriti Estava querendo até pegar o telefone deles Porque eles são muito bons De dançar forró E agora eu estava querendo Aprender grafieira, viu? Estava pedindo o telefone Lá em Mauriti O Abraão e a Dona Elia Doido pelo telefone deles Aliás Tem muito bode por aqui Eu digo É um bode atrás do outro aqui Mas, ó Você que também é bode Você dançou Você ainda dança, né? Dança, dança Mas só com a Dona Vânia Com certeza Esse com certeza aí Foi tão fraco Não, ele já começa a apanhar Da porta da televisão Até em casa Tony, mandar um alô Para o Nelson Tunes E o Gil do Marrabelo Que está nos assistindo Gil do Marrabelo Gil do Mar Não esqueça do camarão Do Tony, não No ano que vem Sai Ô, cunhado A turma lá de Juazeiro Ligando direto Até um caba lá Que está com o salão ligado Agora Um patroando no meio Ô, tem uns amigos meus lá Que estão doidos Estão assistindo de camarota Viu? Quero mandar um abraço Para o meu amigo Juvenal Nem a pau, Juvenal E o nome do outro Olha o nome do outro Rapaz Rapaz Sabe como é o nome do outro? Xibiu Xibiu Ainda certinho, Renato Quando o menino corta o cabelo Lá, diz Mãe, eu cortei o cabelo Com o Juvenal Mas quem trabalha Era Xibiu Viu? Dá tudo certo também Ô, Renato Você é forrozeiro, Renato? Dança forró Ou é só de olhar também? Rapaz, eu gosto Sou forrozeiro Inclusive, eu já até toquei Numa banda Tocou em banda? É, lá no meu interior Em 2005 Gravei até DVD e tudo Tocava contrabaixo Você era baixista? É, é baixista Toca contrabaixo Contrabaixo Dá enrolada agora Mas eu quero Parabenizar Porque assim Eu fico encantado Tanto no entrosamento Do casal Como o casal perfeito Um casal lindo Desse assim Porque Se eu chegar nessa idade Dançando só um pouquinho Eu vou ficar muito feliz Porque eu fico encantado Eu mandei um alô Para o Araticum Pessoal de Freixeirinha No Ceará Ficaram com inveja E pediram um alô Rapaz Pessoal de Freixeirinha Todo ligado aqui Tá bom Milton Você também Dança muito, Milton? Cunhado É para dar os pontos Para os dançarinos? Não Eu só queria saber Se você dançava A dança O ponto aí É nota mil Se fosse eu ia dar logo Nota dez Aí o casal É dez É nota mil aí É Quando esse rapaz Sentou aqui Eu pensei Que era um dos irmãos Da dupla Zé Neto e Cristiano Olha aí Tá vendo aí? Ô Milton Você foi dançarino Já dança não? Ainda desse tipo aí não Eu danço um pouquinho Mais ruim Mas eu vou levar ele Lá para a escolinha E no instante Eu vou aprender Olha Muito obrigado Vocês são um exemplo Sabe E quiser deixar Vocês fazem show? Sabe para fazer show? Ah é? E é? Olha aí Olha a lista aí Olha O homem trouxe A agenda do Antônio Ela tá dizendo Que eu errei Hoje ela tá completando 64 anos Então Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns E o senhor? Tá com quantos anos? 68 Tônio É O Arnô quer patrocinar Uma noite de amor Pra vocês dois Hoje de noite Vai rolar hoje? Com certeza É Oi Não Hoje como é? Fala Hoje a gente vai Conmemorar o nosso Aniversário Na casa cheia Lá da Dona Ivone Lá da Dona Ivone Lá com certeza Amanhã Na Minha agenda Amanhã Com certeza Será lá na vovó.com Nas horas de paiva Da Silinha Silva Minha amiga Amanhã eu estaria aí Viu? Sim Depois da casa cheia Hoje de noite Aí a gente vai bater Um futebolzinho Vai ter uma bolinha Lá em casa Na Globo Ei Tony Ei Ele tem 68 O ano que vem Já pode fazer 69 É Tem Ei Luizato Tem piada Tem piada Pro caba já Olha aí Olha aí Mas tem gai Ei Dona Maria A senhora tá vacilando aí Viu? Quando é o show? Assim dia 3 Dia 3 É o show Agora Vai tocar as a bumba Vai cantar Vai ter a banda Vai ter o Luiz Verão E Rose Martins Da banda E vai ter o show No teatro Icó da Ribeira Aliás Da Ribeira e do Zicó Com a produção Do grande Wellington Souza Vamos lá Deixa eu falar Do Armazém Paraíba O lugar de comprar barato É fiado É no Armazém Paraíba Pra comprar barato E fiado É Armazém Paraíba Armazém Paraíba Tem oferta todo dia Hoje você pode ir lá Que você compra barato E fiado É no Armazém Paraíba Piado só no Armazém Paraíba Meu filho Mas eu não falei nada Mas pensou Você que tem negócio E não quer vender piado Existe uma simpatia Que Piado só no Armazém Paraíba Piado só no Armazém Paraíba Vamos lá Vamos lá Tem uma apresentação sua agora É não É doido Vamos embora Atenção Deixa eu chamar Vem aqui Vem aqui Vem aí Carimã Luiz Neto Carimã Carimã Luiz Neto E seu pato É peru É o meu peru É o meu peru Vai pronto Segura meu peru Vai Vai Segura Não é aqui Lensado Vai Não é o microfone na boca dele É aqui Lensado É de uma égua doida O bicho é desmantelado É pior Tem aquele doido ali Esse doido Sim Deixa eu dizer O meu tio Eu tenho um tio no interior É assim Antes de falar do meu tio Eu vou dizer para ti O Tony arranjou uma paquerinha aí Eu saí com ela Ela queria Ei Carimã Compra um dininho para eu Eu disse Rapaz Eu tenho dinheiro não Carimã Compra um chinelo para eu Eu tenho dinheiro não A mulher começou a ferrear Eu disse Minha filha Eu vou logo lhe dizer uma coisa Olha eu não tenho O dinheiro que o Tony tem Eu não tenho o carro Eu não tenho mansão Eu não tenho as fazendas Eu não tenho a riqueza Que Tony Nunes tem Mas eu tenho um amor para tu Eu sou apaixonado pelo tu Eu te amo desgraçada Ela disse Tu me ama mesmo Eu disse Amo Ela disse Se tu me ama Prova Se eu prova Peça o que você quiser Ela disse Me apresenta o Tony Nunes Eu disse Ah rapa Aí sim Aí eu vou falar aqui Do meu tio Que é doido pelo forró Eu tenho uma família Que é toda forroseira Toda forroseira E eu tenho um tio Que ele fala Tudo em ritmo de forró É Ele tem um sobrinho João Um vaqueirozão Saradão 27 aninhos né E o meu tio É um fazendeiro Na peste de aposentado Tem o seu salário Fundo rural E ele é doido Para o menino é novo Um dia ele chegou no forró Chegou no forró Estava lá Uma meninazinha 20 aninho 20 aninho Linda aninha Uma princesa Pitalzinho Ela estava com a mãe dela Dona Maria Dona Maria É solteirona Bichona Fogosa Fogosa Conhecida como Maria Machado Não pode ver o pão em pé Que ela derruba aí Rapaz Quando o meu tio Viu a menina Ele chegou para ela E disse Pavel Ele olhou para a velha Ele só fala e ri de forró Ele chegou assim e disse Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia A mulher já sabia que era tudo em forró Ela olhou para ele Nem deu atenção Olhou e foi para o meu primo Aquele bichão e disse Que tiro foi esse? Ai Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? O meu tio tomou um susto Olhou para ela e disse Tá doida? É Resultado Todo mundo se casou Nove meses depois A desgraça aconteceu A velha pegou um busto do garotão O menino nasceu Ai o meu tio foi parar na delegacia Reclamando e ri de forró Para o delegado Ele disse Seu delegado Não aguento mais Vou dar um jeito em minha vida E vou viver em paz Seu delegado Não aguento mais Vou dar um jeito em minha vida E vou viver em paz Eu sou viúvo Tenho um filho Rapaz Conheci uma garota e fui se casar Mas a minha sogra que é muito teimosa Com meu filho foi se matrimoniar Nesse matrimônio nasceu um garoto Desde esse dia que eu ando louco Esse garoto é filho do meu filho Filho da minha sogra Irmão da minha mulher Ele é meu neto E eu sou cunhado dele A minha sogra é minha nora E meu filho Meu sogro é Nessa confusão já não sei quem sou Acaba esse garoto sendo meu avô Luiz Neto E quem quiser contratar o Luiz Neto O telefone tá ali O meu querido carimã Tá aí 988-2304 Luiz Neto Humorista Humorista Faz de valor Te dá um beijo hoje Deixa eu fazer um monte de coisa Um monte de coisa É muito legal E vem aí Ele é mais bonito do que o Brad Pitt Canta mais Do que Rulio Iglesias Frank Sinatra Elvis Presley Canta muito mais A beleza dele E algo incomum Vem aí Um dos homens Mais bonitos De Fortaleza Se não for O mais bonito de Fortaleza Fenômeno da música Toda beleza Todo talento de Louro de ouro Pra cá Louro Ó o talento aí Eu quero teu amor só pra mim Meu bem Zenegui meu amor Zenegui meu amor Eu quero teu amor só pra mim Meu bem Não me deixe tão sozinho Zenegui meu carinho Pode que peito do meu peitinho Batei por teu coração Rebolado da saia Descremiço de paixão Fiz toda arrepiando Aí Lepineu Vamos ver o nome dela Do desejo da paixão Deixa meu coração forte Me dá atenção Zenegui meu amor Zenegui Eu quero teu amor só pra mim Meu bem Zenegui meu amor Zenegui Eu quero teu amor só pra mim Aí Lepineu Aí Lepineu Aí Lepineu Aí é perturbado Errou Errou É isso aí Então eu não tô com uma música aí Mas o Zé do Norte vai fazer É o Zé do Norte? É sim Ele gravou mais eu Ele gravou mais eu O cabo de vassoura Vai ser a gravação agora de novo O Zé do Norte vai gravar mais eu Se Deus quiser O X O X som Então eu vou mandar um alô Você tá com uma catinga de cordão de enrolapato Tão grande que Cheio de cordão de amarrapato Que diabo é isso aqui Só que eu mandar um alô pro Jonas Meu baixista O Toninho Que tocou mal O Toninho da Caridade O Edmar Cantou Tão no céu é uma receita É E também lá o O Norte dos Teclados Sim É porque ele fala e ninguém entende O Jonas Zenleide meu O Janinho da Semana Assinta os teclados Nós estamos gravando o nosso CDzinho aí Tá bom E quem quiser contratar ele pode ligar Cobrar com o telefone Só vai lá cobrar Vai É Não Pode ligar sim Pode ligar É 986 36 38 Você é parente daquele outro ali 986 36 38 37 Nós estamos aí com outro sucesso aí novo Outro sucesso Qual o telefone para contratar Ligar Cobrar Qual é Só liga e cobrar 866 É do Egito Liga e cobrar 866 36 38 27 Para contratar Nós estamos Nós estamos com a Nós estamos com a Zeneide Zeneide meu amor Zeneide Bota Peraí Quem é Zeneide? Zeneide é Era uma ex-crinçida Se cuida meu bem Essa música vai ser gravada agora Vai ser gravada agora Segunda meu bem Quem que escreveu Com o peru Foi Olha aqui Eita Nós estamos de volta Vem aí Uma das cabeças pensantes Um dos homens mais inteligentes Da música brasileira Vem aí Nel Pinel E O maestro Zé do Norte Aqui no show Bora Nel Pinel Zeneide meu amor 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 Eu tenho o teu amor só pra mim, meu bem, não me deixe tão sozinho, sem ganhar os teus carinhos. É um sucesso, Toninho. Meu benzinho, bate forte o coração, no rebolado da saída. Essa aí estourou, estourou. Vem, meu amor. Fico todo arrepiado. Vem, vem, vem. Agora é ele. Ó, perto é padre, meu irmão. Agora é ele. Isso é um problema, é uma palhaçada. Agora é ele. Esse é palhaço, meu irmão, ninguém tá em circo, não. É escolar, tá trabalhando muito em circo. Ó, é bom, idiota. Boa tarde, pessoal. Esse é o programa mais divertido do Brasil, Toninho. Excelente. Canta, canta. Não tem nada mais ingrato do que a velhice chegando. Mói o bico do sapato, pra mim já é uma perreira. Cocô não faz sem perigo. Se a cócora dói o joelho. Quanto mais feio eu fico, cada vez fico mais feio. Ai, 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 ai Tá crescendo a sobrancelha, já a piroca emponca, a voz vai ficando feia e as orelhas se encabela. Os ossos se destem outra e o quarto desencadela, quanto mais tempo piora, mais o véi se desonera. Ai, 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 o streco é tudo incruado, dá dor, dá goela, canela. Os órgãos é encriqueado, enchechelem até a chinela. Todo encardido, dói estombo, dói pulmão, nem sente os piscuídos. O véio não tem mais tesão, os troços é tudo cair. Ai, 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 ai Gostava, de que? De loura, de ruiva, morena, todas elas eu fabricava, eu mudava, era sem pena, chega a pimba, desbotava, nos meus tempos de rapaz, já vi muitas tribunias, mas faz muito tempo atrás, eu coisava todo dia, eu tô velho, não coiso mal. Ai, 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 ai O maior sucesso do Nel Pinel Foi a Rural A Rural foi Como é a Rural? Vai andar e ver aí A Mizão aí A Rural Ao vivo Ao vivo Nel Pinel Um dos maiores artistas do Brasil Arrumar malé 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 Amor é o mar, 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 amor é Amém. 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 Aqui, aqui. Muito obrigado. Zeneide, eu quero teu amor só pra mim, meu bem. Zeneide, meu amor. Zeneide, eu quero teu amor só pra mim, meu bem. Não me deixe tão sozinho, sem ganhar os teus carinhos. Quando te beijo, meu benzinho, bate forte o coração. Fico da saia. 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 Vai ter o primeiro Break Night de Fortaleza Terça-feira agora, lá no Cearoca Fica na rua Praia de San Francesco 520 É uma quadra depois do nosso shopping Loro de ouro Loro de ouro Loro de ouro Eu conheço o louro de ouro Ei, louro, a gente se conhece há uns 20 anos Uns 20 anos, né, louro, que eu te conheço já Fazendo bagunça Loro de ouro, não venha pra cá não Você tá convidado, viu, primeiro Cearoca Brega, hoje agora, terça-feira Às 21h, lá no bar Do Cearoca, restaurante Lá na Bezerra de Menezes com o Brás de Francesco Você tá contratado E o cachê é comigo, sou eu que vou lhe pagar seu cachê Três horas da manhã, uma vez Levou uma carreira, eu, Loro de ouro E o João Inácio de Município Só há 20 anos Rapaz, e agora que esse homem veio mostrar os dentes Não, ele, cinco minutos Levou uma carreira de um doido no circo Eu, ele e o João Inácio Júnior Loro de ouro Vixe, mano Quase a gente se tora Olha, deixa eu dizer uma coisa Vamos lá Já viu a novidade aqui, né? Zé do Norte Zé do Norte Que é um dos maiores maestros do Brasil Zé do Norte é o nosso candidato à presidência da Associação Cearense do Forró Forró Não sei se vocês, ou vocês aí de casa estão sabendo Há dois meses atrás Triângulo, Rabeca, Pífano É, Fólio de Oito Baços A Sanfona Mas também grupos de Congo Lapinha É, bandas de Pífanos Bandas Cabassais Excelências E... Mariola, Munguzá Pegue Moleque A Luar Canjica As Quadrilhas Tudo isso é matriz tradicional do forró E nós estamos num processo de fazer um seminário aqui em Fortaleza Para que o forró seja mais enaltecido Para que a gente resgate a associação Viva o forró Obrigado por esse espaço, Tony Você é maravilhoso Seu programa é tudo E tem a audiência porque você já é um cara eclético Aliás, tu tá a cara da dupla lá Dupla no Marrone, né? Não é cara de salvador no filho Eu tô vendo as coisas erradas O produtor é a Escolástica, né? É a Escolástica, é Ó É mesmo pra ver se o forró O Zé do Norte Pra quem... O Zé do Norte Ele já... Pra você ter uma ideia O Zé Mas gravou com quem? Só pra você ter uma ideia Aviões Brasas Oitocentas pessoas Fez, inclusive, Eliane do forró Eliane Um sucesso que você botou nos brasas do forró Você lembra? Algum? São vários São vários Um deles Nem dá Muita coisa, né? Muita coisa O Cavalo de Pau O Cavalo de Pau Flávio José Flávio José, olha aí Quem mais? Aí, você gravou o Mastruz com Leite também? Mastruz? Não Cavalo de Pau Cavalo de Pau Muitas bandas Aliás, o Zé é de Madalena Zé é de Madalena Há exatos 32 anos Quando eu cheguei aqui Conheci o Zé O Zé solteiro Você sabia que eu tinha um Fusca E o Zé tinha um teclado O Fusca agora O Zé é solteiro Na época Há 30 anos atrás Da Fernanda Eu tinha um Fusca E o Zé era meu maestro Eu fazia o show O Zé com o teclado Aliás, o Fusca era do Zé O Fusca era do Zé O Fusca era meu Aí o Tony ia atrás Segurando o teclado Segurando o teclado Que era pra gente cantar Fazer show na noite Não, o Zé tem muita história Mas nós éramos muito felizes e bonitos Feliz e bonitos Tem um minuto só? Deixa eu agradecer o Milton Milton, muito obrigado por ter vindo Beleza, Tony Ao Renato Ao cunhado Major Ângelo Ao Arnoça Marina O meu querido Boaneges O Flávio O Mister Sampa O Oliveira Mais do Oliveira E também o Marcelo da Hora Nel Muito obrigado Eu é que agradeço Eu lhe chamei Um mês que eu tô chamando você pra vir aqui Pois é, mas Deu pra dar o recado Zé do Egito Zé do Egito Um abraço Aí, segura Encerrando o negócio Se for Pai Pai Pai